Sábado, sábado. Sábado, dia vinte e um de dezembro, na churrascaria Cariri em Monteiro, o maior encontro de vaqueiros da região. Eu sou muito feliz por ser vaqueiro. Sexto encontro de vaqueiros do Cariri Paraibano, premiação dos melhores de dois mil e treze, vaqueiros, juízes, locutores e criadores. E mais, super shows com Genildo e Ginaldo. Genildo e Ginaldo. Como esquecer o beijo que você me deu. Genildo e Ginaldo. Perdi a chance de ser feliz. Dejinha de Monteiro. Não aprendi dizer adê. Dejinha de Monteiro. Sem rumo e sem vestir. Sexto encontro de vaqueiros do Cariri Paraibano. Dia vinte e um de dezembro, a partir das vinte e uma horas, na churrascaria Cariri em Monteiro. Realização, Roberto Locutor e Chova.